Fala aí galera, aqui quem fala o Void, estamos de volta com mais um episódio de um lugar Stardew Valley E galera, recebi um monte de dicas aí, antes disso vamos entrar aqui na... não tem nada né, o Weather Report que vai ter amanhã Ah, vai ser ensolarado, que pena Bom galera, recebi muitas dicas, vamos tentar lembrar aqui de cabeça quais foram né Primeiro, plantar umas flores, porque eu vou ter que fazer uma quest aí de amizade com uma mina Acho que é Marnia, alguma coisa assim, é do Rancho Eu também vou ter que... não, vou ter que não, sugeriram também que eu fizesse os regadores automáticos Eu vou tentar ver aí como que vai ser Também Sunfish tem no... acho que no Rio, no Lago, tem que ver direito aí Mas eu acabei pulando a quest de qualquer jeito, então... Ah, eu pulei a quest né Isso, pulei a quest de qualquer jeito Outra coisa, outra coisa... eu não tô lembrado qual que é outra... Ah sim, eu posso sacudir os arbustos né, que ajuda bastante Falaram também pra gastar todo o dinheiro em plantação pra que dá retorno Também falaram que a mina tem umas coisas legais, por exemplo, tem o minério de ouro aí mais pra... Profundos né, então... O que é isso aqui? É um negócio aqui? Sei lá Uh, mete a faca Bom cara, um monte de dica aí que eu tô recebendo Minha memória é meio zoada Também pra cavar quando tiver umas minhoquinhas que sim, pode ter alguma coisa interessante Então cara, muita coisa aí que eu tenho que ficar de... de... porra né Tá, ela aqui é uma couve-flor fresca Joji Sete Eu tenho tempo pra fazer isso? Não Tem joji a couve-flor Eu guardei uma, né? Eu espero que tenha guardado uma Não fiz a cagada de não guardar uma Ah... Pardon se... Ah, não Eu não guardei uma couve-flor Mas por sorte tá aí pra brotar algumas aí daqui a alguns dias Como é que tá aí de craft pra fazer o regador automático? Fio de snack Negócio de maionese Faz... transformar ovos em maionese Legal Tapper faz o que? Colocar um... vai e pôr três tipos de árvores Um dos três tipos de árvores E esperar para o reservatório se encher Será que é pra o que? Fazer sap? Não sei Sprinkler, né? Tem que ser um copper e um iron bar Infelizmente eu acho que eu não posso fazer o Sprinkler então, hein? Regador automático Tem um copper Mas iron eu nunca achei Só se eu posso comprar Será que vale a pena? Não sei Geode também eu queria ver lá o que tem dentro Não sei Eu acho que eu tenho que me aventurar mais na mina Mas enquanto eu não me aventuro lá Infelizmente eu vou ter que regar na mão Quero fazer o upgrade logo desse regador aí Tomar as bainhas de copper Porque o negócio tá feio, né? Uhum Ai, caceta Esse aqui eu não precisava fazer que nem Eu lembrava que tinha que fazer lá no harvest Você tem que se posicionar certinho Aí você vai lá e rega Não, aqui você vai clicando e já era Fere alguma coisa Acho que era planta aqui Não, flor não é planta não É a flor que tinha que plantar Tem que ver direito Certinho lá Acho que eu vou passar lá na loja da cidade Ver, né? O que eu preciso O que eu posso comprar E aí eu compro aí e já era Uhum Vai, planta, planta, planta Não tá não, né? Já tá plantado Rega, rega, rega Como eu não tenho animais Eu acho que eu não preciso de uma cerca ainda Se eu precisar Vocês me corrijam aí Mas eu acho que não vou investir nisso Apesar de deixar mais bonitinho, né? Mas eu acho que não tem necessidade no momento Sim, cara Ser pão duro até com a madeira Que dá em árvore Literalmente madeira dá em árvore Aí eu parei Vamos terminando Ok O que eu faço com o meu restante? Eu vou ver se eu posso pegar uma planta lá E aí eu já Planto aqui E já era Correndo, correndo Correndo é Não sei se é muito honesto dizer Que eu tô correndo, né? Eu tô me arrastando Negócio meio lerdo aí Eu aí podia pescar, né? Pescar é interessante Peraí aqui Peraí Olha Sem olhar No mapa já tá começando A me identificar Olha Tem um negócio pra ver aqui E nada Queria ver aqui Olha, eu reguei o chão ainda Reguei nada Aquilo lá eu migei no chão Caceta Passou o aniversário da Pan Shame Nem sei o que que é mesmo Mas é aniversário amanhã Será que eu devia estar dando presente pra essa galera? Ah, sei lá E aí Uh Tá rolando Uma mochila nova? Uh, eu quero Tá rolando aí Como eu posso te ajudar? Eita Tem uma pessoa de preto aqui? Ah, o Morris Ah Desconto de 50% No Joja Morte No Joja Morte No Joja Morte, né? 50% Alguém? Uh Todo mundo foi o que ia querer pegar Eu também quero, viu? Provavelmente vai dar alguma quest aí Pra ajudar esse cara aí Que ele perdeu toda a freguesia Ah, mas eu não consigo competir com esses preços Deve ser difícil perder seus consumidores leais dessa forma Mas você pode culpá-los A Corporação Joja é claramente uma escolha superior E em breve, né? A cidade toda vai perceber isso Uh Esse cara é um Zé Ruela Também que eu também não posso culpar ele, né? Tá? Só fazendo os negócios que os negócios fazem Uhum É... É, mas esse Joja Morte não tem as coisas que eu quero, né? Eu posso fazer uma... Uma apricote sabre Que isso? 28 dias Aí faz uma... Uma árvore aí de apricote Só dá fruto na primavera Então é Se eu plantar agora, né? Só muito depois Spring Ah, isso aqui, então A laranja, ela dá fruto no verão Então, por exemplo Se eu plantasse agora 28 dias No meio do verão Ele ia começar a dar fruto Ah... Já verão também Ó, no outono Então isso aqui talvez valha mais a pena comprar Apesar de ser 6 mil É uma planta que eu poderia Plantar aí no verão Aí no outono Vai dar fruta no outono inteiro E acho que vai ter um retorno bem legal De... De... Cadê? Maçã Também é outono Essas duas aqui Interessante, interessante Feed grow Que isso? Então isso daqui Aumenta a velocidade Do crescimento da planta Em 10% Uhum Isso aqui É... Tem um... 10% de chance Não, não é 10% Tem uma chance De você regar a água No solo Ele continuar regado no dia seguinte Também é interessante Viu? Muitas coisas legais Uhum... Tulip Yes Que... Não tem aí a... A ferry Não sei o que que me falaram Para comprar Eu não estou achando Olha, eu acho que eu vou Cove flor Putz Cove flor Capaz de não dar aí Tempo Não sei se mudando a estação Ele vai parar, né? De fazer Ele é 6 dias Isso aqui daria para fazer Então eu posso comprar Um monte disso aqui 9 Ou 18 Vamos fazer 18 E aí eu planto Um monte disso aqui Né? Bean start Acho que já está Tarde demais, né? Tem que plantar bem No comecinho Ah, também falaram Bean seria mais válido Mas tá Tem que plantar bem No comecinho da estação Para dar a estação inteira Né? Aí você tem um bom lucro Se eu plantar agora Já não vale mais a pena Pelo menos é o que eu acho Né? E funciona Então vamos lá Gastar um restante Do meio a energia Plantando os negocinhos Putz, eu também tenho que fazer Fertilhas 18 fertilizantes, né? Uhum É, rapaz Fertilize esta bodega Quantos fertilizantes eu já tenho? Tenho Peraí Não é aqui não Também não é aqui não Ô, caceta Onde é que estão meus fertilizantes? Será que eu gastei tudo mesmo? Putz, estou achando que eu gastei tudo já É, rapaz É, pelo jeito A gente vai ter que fazer tudo de fertilizante de novo Da Que que ele custa, né? Então são Opa, Wild Seeds Uhum Super bom Base de fertilizantes Dois sap Seria interessante também fazer aquele negócio lá Que eu acho, né? Que o tupper Eu acho que ele dá sap Eu tenho Uma copper bar Se tivesse mais uma Dá pra fazer esse negócio Cadê? Tem uma Eu tenho copper Mas eu preciso de carvão também Eu só for escavar as coisas aí E ver se Eu pego um de carvão Tipo Aham Precortar muita árvore De qualquer forma Pra fazer os fertilizantes Por que não? Stone, stone Opa Destruiu um negocinho Que não era pra destruir É, tá difícil Achar carvão, viu? Muito difícil Eu nem podia Pegar Oh Tá, não consigo quebrar aquilo Opa Ué Agora foi Esquisito, né? Ah Ae Geode Opa Mais um negócio pra quebrar Opa Não deu Ah, eu tenho que clicar em cima Hum Tem dois Geode Que louco Uhum Aí Co Boa Eu comei os biscoitinhos da mãe aí E aí eu continuo o meu trabalho Mas antes disso Vamos lá Copper Bota aí Ahn Esse negócio daqui Cadê zero Tá aí Terminar logo logo Tá Fazendo o break night E aí E aí Vai sair não Alô 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 Tá O que mais eu preciso mesmo Então Opa Não 40 Wood Então vamos pegar 40 Wood Tem bastante Vai Tapper Será que eu tenho que colocar O Tapper Em cima de uma árvore Ou eu boto uma árvore No Tapper Como é que faz? Eu tenho que colocar É, eu tenho que colocar Numa árvore Então vamos colocar aí Aqui Vou deixar aqui Que tá mais visível Esperar o reservatório Se encher Então tá Enche aí Enquanto isso Eu vou cortar Sua vizinha aqui Precisa de muito Muito sap Ai como eu queria Ter um machardinho melhor Esse gravetinho aí Só sujeira Ajuda em Porcaria nenhuma Vale Então são 18 Então eu preciso de 32 sap Para fazer O que eu quero Eu acho Que eu não vou ter o suficiente Também posso fazer O lanchinho Lanchinho de campo Então Peguei alguma semente Nossa Eu peguei nada Loco meu Nenhuma semente Então tá Você tá ficando Bem exausto Não exausto Falta um A corna É Tem que comer Alguma coisa aí Se eu der Uma machadada Eu ferro O reservatório Ali vai se encher Aos poucos Eu podia deixar Tipo em várias Árvores Fazendo esse negócio aí Pra ver O que que rola Vai O que 90 de energia Até que é bastante Mas não sei se é suficiente Para cook Ah não É só apertar aqui E Sim Vamos comer Quanto que deu aí Até que é bastante Dá pra cortar Um As duas árvores E dá O lanchinho Horn Pine tree E me Enquanto isso Eu faço E o snack 45 Hoje vai ser um dia de trabalho Viu Então pode Lotar disso aí Tá Não tem um Não é meio Quero comer O lanchinho De campo Olha Minha outra aí Aproveitar o dia Carpe diem Certo Agora continuando Aqui nossa Cortadeira Olha o gatinho ali Mano Esse gatinho é muito louco Falando nisso Falaram que dá pra até Alisar o gatinho Vamos lá tentar O botão direito Vamos lá Alisar o gato Não dá mais? Uma vez por dia Será? Então tá Também falar de Sacudir arbustos Mas não tem Arbusto em vista Depois eu posso tentar Fazer isso aí Mas com mais calma Também devia plantar Algumas Árvores mais próximas Pelo jeito Só que A gente tá acabando Com as árvores Aqui que temos na região Não que seja uma coisa ruim Isso aqui é necessário Uhum Vai Quebrar esse negócio Atrapalhando muito aí O caminho Opa Falando nisso Vai passar a foice aí Nossa Como é bom ter A mochilinha maior Vai Não trabalhando Quanta árvore nesse canto Opa Opa Esse negócio na frente E Volta a cortar Cadê a musiquinha Às vezes ela some Fica meio chato Essa musiquinha O trabalho do campo Aqui Essa musiquinha É foda Tinha que ter um MP3 Acho que todo fazendeiro No mundo Devia ter um MP3 Como é que tá aí Já tenho O sapo que eu preciso Pelo jeito Nem vi Que já tava nesse ponto Então dá pra continuar Nosso trabalho E plantar Acho que tudo ainda Hoje Opa Boa Vamos lá Muitos e muitos lanches Isso aqui Os negócios plantados São sementes Que vão dar a árvore Mais pra frente Olha Aqui Fez um negócio legal Acho que eu vou dar Uma distância Aqui ficaria cerca Aqui ficaria cerca Aqui seria um espaço Talvez dois E aqui Outra cerca Mais pra cima E aqui já daria Pra começar A fazer a Cavada Então um Será que foi demais Pra lá? Deixa eu ver E três Cerca Passo Passo Cerca É realmente Então É aqui mesmo Opa Saiu um pouco de Clay Clay é Clay Caceta Clay é Argila Barro Argila Sei lá Quase lá Vamos precisar de mais um Yes Grafita aqui Essa bodega Fertilizante básico Pode chapar aí Um monte de fertilizante Se sobrar A gente guarda Não tem problema não Então E não né Vai sobrar Vai Passando o ferreiro Amanhã Eu acho que Eu vou comprar Umas barras de ferro Pra isso Faço uns regadores Automáticos Eu também vou precisar De um espantalho Quase certeza Talvez aqui no meio Mas tá Precisa do que? Fiber 20 Fiber Então vamos lá pegar Tá anoitecendo Viu Pega aí Fiber Muita fibra Ih Cortei aí Broto de árvore Eita preula É um assassino Uhum Ah Tem o que? Tem quantas? 13 Putz Dá falta algumas Tem bastante até aqui Né Então Tá limpando Uhum 21 Boa Espantalho Vai Então espantalho Já tá ali Né Se não eu vou plantar Os negócios E já vai vir um corvo Aí mata tudo Né Minhas plantas aí Já Fico meio chateado Mas tá Espantalho aqui Tem um alcance Limitado De 8 quadrados Ah Hum 8 Bom 8 se for pra todos os lados É bastante Viu Tá Vamos botar aqui no meio Acho que ele vai 1 2 3 4 5 6 7 Olha Pega certinho Se deixar aqui no meio Vai fazer os quadrados certinhos Então vamos lá Planta aqui Vamos plantar aqui no meio Já pega em tudo 9 aqui também Regar logo vai ser Antes que o dia acabe 100 Água Vamos lá Vou começar a regar aqui Não Senão vai pedir água Depois e não dá pra terminar 9 da noite Gato já tá dormindo Mas gato tá dormindo E eu não posso encher o saco do gato Como assim meu Função do dono de gato Encher o saco do gato Quando ele tá dormindo E aí ele revida a noite Correndo pela casa inteira Deu bando tudo Vamos Ou quando você tá gravando Eles também fazem isso Certo E aqui ó Foi um dia até produtivo Seguinte Vamos dormir né Vamos guardar Vamos guardar as coisas Opa Ferramenta aqui Faz favor de guardar O snack Deixa lá dentro Clay Fiber Não é aqui não E clay Você pode ficar Você também Fiber Lá em cima Nos produtos Vegetais Nossa Tinha um monte de fiber Sementes Madeira Fio do snack Pra guardar E acho que Já deu o dia Que tinha que dar Vamos lá Fio do snack Vamos dormir pela noite Então bom dia Um dia tranquilo Favorável Galera Espero que vocês tenham gostado Acho que deu 20 minutos Tá bom Se vocês gostaram Deixem seu like Se inscrevam no canal Curtam e compartilhem os vídeos Que ajudam bastante E sigam no Twitter E no Facebook também Beleza Então valeu e falou